Na semana passada eu apresentei a vocês o bicho lixeiro, um inseto que tem um importante papel no controle biológico se alimentando de pragas como pulgões e coxonilhas. Conheçam agora a sua versão adulta. Exatamente, esse é o mesmo inseto, porém na sua fase adulta. Nós o chamamos de crisopídio e ele continua se alimentando de pulgões e coxonilhas também nessa fase da vida.